Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Direto no Ponto. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, enunciados do Superior Tribunal de Justiça que envolvem o tema violência doméstica contra a mulher. Nós tínhamos apenas os enunciados 536 e 542, mas foram publicados, e isso foi muito recente, os enunciados 588 e 589 do STJ. Bem, qual é o conjunto de informações que você precisa saber acerca desses enunciados? Nós não podemos aplicar a suspensão condicional do processo e também não podemos exigir representação em caso de ação penal quando há crime de lesão corporal praticado contra a mulher em hipótese de violência doméstica. Essas já eram as mensagens passadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos enunciados 536 e 542. Isso deriva, na verdade, da aplicação de um artigo da Lei Maria da Penha, que é o artigo 41, que veda a aplicação da Lei 9.099 em hipóteses de violência doméstica contra a mulher. E veja, agora, com os novos enunciados do STJ, 588 e 589, nós podemos agregar algumas informações importantes. Não podemos aplicar, por exemplo, o princípio da insignificância ou bagatela em hipóteses que envolvam crime ou contravenção penal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica. E também não podemos pensar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando tivermos hipóteses de violência doméstica contra a mulher. Leia atentamente, aqui, nos comentários do nosso vídeo, os quatro enunciados importantes. Repetindo, 536 do STJ, 542 do STJ, 588 e 589, também do Superior Tribunal de Justiça. E não se esqueça ainda de curtir o nosso vídeo. Se você ainda não assinou o canal, faça isso, compartilhe e fique atento ao próximo episódio. Beijo no coração!